Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou mostrar para vocês como cortar e costurar a queridinha do momento, a jaquetinha TED. A você que não me conhece, eu sou Nicélia Anjos. Vem comigo, vamos costurar! Estes são os moldes que eu utilizei para cortar a nossa jaquetinha TED. Nós vamos confeccionar uma peça no tamanho P. E para utilizar esses moldes não tem segredo algum, porque ele já vai graduado em quatro tamanhos. Eles vão do tamanho P até o GG e em cada tamanho tem uns furinhos. Deixa eu aproximar bem o molde para vocês verem. Em cada cantinho, ó, tem uns furinhos. Esses furinhos servem para você cortar a peça no tecido. Olha só, marcação de cava. Aqui no bolso também tem. Deixa eu pegar um outro molde aqui, que é o molde das costas. Ombro, tá vendo? Com os furinhos. E marcação de cava. Tudo certinho. Para cortar com esses moldes não tem segredo. Eu vou explicar para vocês o que foi que eu fiz. Porque eu já cortei a peça para que o vídeo não fique tão longo. Aqui a parte da frente, ó, o que eu fiz. Eu dobrei o tecido direito com direito. Nós vamos trabalhar com a pelúcia, tá, pessoal? Então, eu dobrei o tecido direito com direito. Posicionei o molde em cima e escolhi o tamanho que eu queria cortar. Aí eu marquei em todos os furinhos do tamanho P, tá, inclusive eu aqui na barra. Aí depois com o auxílio do próprio molde, por ele ser um papel bem firme, eu utilizei para ligar os pontos que a gente fez no tecido. Tá? Aí eu vim com uma caneta e risquei aqui, ó, a cava. Risquei o decote. Depois que eu risquei, eu cortei em cima do risco. Eu não sei se dá para ver, olha, eu risquei até com uma caneta preta. Mas eu cortei em cima do risco. Não precisa deixar margens para costura, tá? Porque os nossos moldes já vão com margens de costura. Então, eu tenho aqui, ó, a parte da frente cortada duas vezes. Tenho a parte das costas cortada na dobra do tecido. Aí quando a gente abre, ela fica assim inteira. Lapela, nós vamos cortar quatro vezes. Porque nessa jaquetinha eu vou colocar dois bolsinhos com lapela. Cortamos os bolsos. A gola. E as mangas. Quando uma peça tem bolso, nós iniciamos sempre a costura pela preparação dos bolsos e colocação na peça. Não importa se é uma calça, se é uma blusa. A peça tem bolso, então você tem que iniciar a costura pelos bolsos. Aqui nós temos as duas lapelas. As lapelas, eu já fui lá na máquina overlock e fechei, pessoal, por toda a volta. Agora eu vou vir aqui na máquina reta e fazer uma segunda costura por dentro, só pra que esses pontos não abram. Porque como a gente tá trabalhando com a pelúcia... Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Olha como ela desfia, ó. Tá vendo? Na borda onde a gente corta. Olha o tanto de pelo que solta. Então, se eu deixar apenas costurado na overlock, com certeza essa lapela vai abrir depois. Então, aqui a gente vai passar uma segunda costura no ponto reto da máquina. E o bolso, eu também já fiz um acabamento aqui, ó. Na máquina overlock. Essa parte é a parte que a gente vai dobrar para dentro e fazer uma barra. Então, aqui eu vou fazer uma barra. Agora nós vamos virar as lapelas com o lado direito, né, para fora do tecido. E não há necessidade de fazer nenhum pês-ponto pela volta, tá, pessoal? Porque a beleza do tecido é esse apeluciado. Então, aqui a gente não vai fazer nenhum acabamento nessas lapelas. Vai deixar apenas assim. Eu vou fazer uma costura apenas aqui em cima, para que no momento que a gente for costurar na parte da frente, da jaqueta, ela fique mais firme, tá? Fica mais fácil de costurar. É interessante também colocar uma lapela sobre a outra e verificar se elas estão no mesmo tamanho, tá? As duas tem que ficar exatamente iguais, do mesmo tamanho, para que quando você costure na peça, fique perfeita. Fiz o acabamento na máquina overlock e agora vocês percebem que não solta mais pelo nessa parte. Com a lapela pronta e os bolsos já com barra, nós vamos costurá-los na frente da jaqueta. O molde, pessoal, ele tem a marcação de bolso. Deixa eu pegar o molde aqui e mostrar para vocês. Ó, ele tem dois furinhos, que é a marcação de altura de bolso. Essa marcação vocês têm que marcar no tecido. Tem que dar um jeito de marcar do lado direito do tecido, tá? Para vocês saberem exatamente a altura de bolso, para que um bolso não fique mais alto ou mais baixo que o outro. Então, aqui eu fiz a marcação, eu não sei se vai dar para vocês verem. Eu fiz com a caneta, tá aqui, ó, uma marcaçãozinha aqui e outra aqui. Nessa marcação, eu vou costurar a lapela, posicionar a minha lapela assim, ó, virada para cima. Aqui é o decote e eu vou posicionar a lapela aqui na marcação que eu fiz e já vou passar uma costura. Costuramos a lapela e, por enquanto, ela vai ficar assim, ó, voltada para cima, voltada para o lado do decote. Olha só, decote e ombro. Agora, nós vamos posicionar o bolso aqui embaixo e costurar. Por que que eu coloquei primeiro a lapela? Porque assim eu sei exatamente a quantidade que eu tenho que dobrar no bolso para que ele fique exatamente da mesma largura que a lapela. Então, aqui eu vou centralizar o bolso. Eu tô vendo aqui, ó, eu vou dobrar um centímetro de cada lado e já costurá-lo. Então, aqui eu vou colocar um centímetro de cada lado e já costurá-lo. Após costurar o bolso na peça, nós vamos virar a lapela por cima do bolso e fazer uma outra costurinha aqui, ó, em cima da lapela. Um pesponto, pra que essa lapela fique assim, ó, apoiada para baixo. Porque se a gente não fizer essa segunda costura, a lapela vai ficar assim, levantada. Então, vamos virá-la por cima do bolso e fazer um outro pesponto aqui, sobre a lapela. Bolso e lapela costurada, agora é só repetir o mesmo processo que fizemos desse lado da jaqueta, do outro lado da parte da frente. Então, vamos lá, vamos lá. Com as duas frentes prontas, nós vamos costurar a parte das costas na parte da frente. Nós vamos costurar os ombros. Vamos colocar o tecido, costas e frente, tecido direito com direito e costurar os ombros. Após costurar os ombros. Nós vamos colocar as mangas. Vamos lá, vamos lá. 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 costurar no decote da jaqueta tá porém nós temos que fechá-lo para facilitar no momento de costurar lá na jaqueta então eu vou fazer uma costura aqui bem rente à margem do tecido dobre a gola ao meio e faça um pique faça o mesmo com o decote da parte das costas dobre ao meio e faça um pique com a jaqueta o lado direito do tecido voltado para cima nós vamos costurar a gola o pique que demos na gola vamos casá-lo com o pique feito no decote da parte das costas e aqui você pode colocar um alfinete tá eu vou apenas acomodar a gola assim ó por todo o decote até chegar aqui na parte da frente pronto olha o espaço que ficou eu vou começar a costurar a gola daqui para lá esse espaço que sobrou eu vou dobrar por cima da gola e já vou costurar tudo junto e aí e aí e aí e aí a princípio a gola fica desse jeito já costuramos por todo o decote deixa eu só virar aqui a parte da frente da frente para vocês verem como que vai ficar tá vendo a gente dobrou o tecido junto com a gola e costurou depois que vira já fica o acabamento certinho só que eu vou desvirar novamente porque eu ainda vou levar toda essa parte lá na máquina overlock para fazer o acabamento concluímos o acabamento da gola agora nós vamos colocar o elástico aqui da barra da parte de baixo o elástico que eu vou utilizar é um elástico com dois e meio de largura nessa peça você pode colocar de dois e meio a três centímetros de largura já vai ficar um acabamento excelente esse elástico vai na barra da parte de baixo e também nos punhos medida de elástico deixa eu pegar aqui a minha ficha porque aqui tá marcando olha só medida de elástico para a barra para o tamanho p 54 centímetros medida de elástico para os punhos para o tamanho p 26 centímetros esse maior é para a barra com 54 centímetros e dois menores com 26 centímetros para os punhos aqui é a gola nós já viramos a parte da frente para dentro para fazer o acabamento onde vamos colocar os botões a mesma quantidade de tecido que nós viramos aqui na gola e nós vamos virar aqui embaixo na barra vamos virar o tecido assim ó avesso com avesso aqui é a barra porque o elástico ele é é costurado a partir da vista para lá então já virei aqui a mesma quantidade daqui de cima da gola e eu vou posicionar o meu elástico aqui ó e costurá-lo sobre os pontos do overlock esse é o elástico da barra eu vou posicioná-lo dessa forma tá vendo eu vou fazer uma costurinha aqui para aprender a pontinha do elástico e depois vou costurando por cima dos pontos do overlock até sair lá do outro lado da frente costurando e esticando o elástico eu vou prender dos dois lados eu vim aqui ó em um dos lados da frente costurei o elástico a pontinha do elástico agora eu vou lá na outra parte da frente e vou dobrar também ó o mesmo espaço que a gente dobrou aqui na gola a gente vai dobrar aqui embaixo só para a gente ter uma base de onde que a gente vai começar a costurar o elástico dobrei aí eu vou vir aqui ó pegar outra pontinha do elástico e vou costurar assim ó e com os dois lados presos fica mais fácil de você esticar o elástico e distribuir por toda a parte da barra não esqueça no momento de costurar o elástico na peça você tem que sempre esticar o elástico então o Costuramos o elástico por toda a barra. Agora nós vamos costurar essa parte da vista que ficou solta aqui embaixo na barra. A gente vai dobrar o tecido direito com direito até chegar na marcação do elástico, tá pessoal? Olha, eu dobrei o tecido, o elástico tá pelo lado avesso da peça e o tecido dobrado pelo lado direito. Vamos fazer uma costura dessa forma. A largura que vai ficar aqui é a mesma largura do elástico que você está utilizando. Peguei aqui um pedacinho de elástico, só pra vocês entenderem. Eu vou costurar essa parte da frente. Costurei aquela parte da vista. Agora eu vou desvirar pra vocês entenderem o que vai acontecer aqui, ó. Aqui está a vista, onde a gente vai colocar os botões. E a parte da barra, ela fica desse jeito. Quando a gente desvira esse cantinho, automaticamente o elástico já vai pra posição que a gente precisa costurá-lo. Tá vendo? Olha, deixa eu desvirar novamente. Gente, costurei aqui essa parte, aí agora a gente vai virar para dentro, né? Pro lado direito da peça. E aqui a barra, o elástico já fica na posição que a gente deve costurar. Após fazer isso, eu vou fazer uma outra costura por cima dos pontos do overlock. O elástico já tá aqui dentro, então fica bem mais fácil de costurar. Deixa eu só vir aqui do outro lado e desvirar também essa pontinha da parte da frente. Olha só, o acabamento fica perfeito, pessoal. E agora a gente vai costurar o elástico da barra. E agora a gente vai colocar o elástico da barra. Olha só, pessoal, como que fica o acabamento aqui da barra, tá? Essa é a parte avessa da peça, o elástico tá aqui. E essa é a parte direita da nossa jaqueta. Parece complicado por causa desse cantinho aqui. Pra ele ficar bonitinho com esse acabamento, você tem que fazer da forma que eu expliquei. Se vocês não entenderem direitinho, vocês vão pausando o vídeo e fazendo juntamente comigo, tá? Pausa o vídeo, faz um lado, depois solta o vídeo um pouquinho, faz o outro lado. E assim vocês vão costurando juntamente comigo. Após colocar o elástico na barra, nós vamos vir aqui, ó, dobrar essa parte da vista para dentro, né? Ela já fica na posição certa. E fazer uma costura por cima dos pontos do overlock. A fim de fixar essa parte da frente na jaqueta. Fizemos a costura aqui da parte da frente e a nossa jaquetinha está quase pronta. Nós vamos colocar apenas o elástico das mangas. Para colocar o elástico das mangas, a gente vai fazer o quê? Vai pegar o nosso elástico, colocar uma ponta com a outra e costurá-lo dessa forma nessa costura da manga, tá? Essa é a costura que fica embaixo do braço. Então, vou apenas costurar aqui, ó, o elástico bem rente à barra, tá? Bem rente ao overlock e a gente vai costurar aqui. Vamos prender ele nessa costura da manga. A princípio, o elástico vai ficar desse jeito, tá vendo? Dobramos o elástico e costuramos na costura da manga. Agora, a gente vai virar a nossa peça para o lado direito, puxar a manga aqui para o lado direito. E agora, a gente vai prender esse elástico por toda a manga, nos pontos do overlock. Se você tiver uma certa prática, não precisa prender o elástico na costura do overlock. Você já pode ir dobrando direto e fazendo a barra. Eu prefiro prender primeiro o elástico, porque assim ele fica totalmente distribuído por igual. Agora sim, com o elástico já preso no punho, nós vamos dobrar para dentro e fazer a barra. É a largura da barra que vocês vão fazer. Tanto das mangas quanto a barra daqui de baixo, ela vai variar de acordo a largura do elástico que você estiver utilizando, tá? Aqui as minhas barras eu fiz todas com 2,5, porque é a largura do elástico que eu estou utilizando. Se vocês utilizarem um elástico de 3 ou 3,5, aí vocês vão fazer a barra de acordo a largura do elástico. Essa peça, ela leva 5 botões, pessoal. Vocês vão colocar 3 botões na parte da frente. Deixa eu acomodar aqui em cima da máquina. Vocês vão colocar 3 botões na parte da frente, um em cada lapela, para dar todo o charme. É interessante que vocês usem um botão grande, tá? Na minha eu ainda não coloquei, porque eu não tenho aqui os botões, mas eu vou comprar uns botões de estilo, botões de madeira, aqueles com detalhe, uns botões grandes, e colocar 3 na parte da frente e um em cada lapela. Pessoal, a nossa peça ficou pronta e eu vou colocá-la para vocês verem qual é o caimento no corpo. Eu não sei se vai dar para ver assim, qualquer coisa eu viro o celular. Hoje eu estou gravando aqui mesmo na oficina, porque eu estou com muito serviço. Fiz essa peça para vocês e ao mesmo tempo estou aqui na correria separando moldes para enviar. Então está aqui, pessoal. Esse é o caimento da peça. O elástico nos punhos, olha só, ele fica bem justinho ao punho. O elástico, eu passei para vocês uma medida já padrão, mas se você estiver fazendo a peça para você, vale a pena você medir no seu punho, antes de costurar na peça. Olha só, ela fica bem na altura da cintura, olha aqui a parte das costas, está vendo? Um elásticozinho, fica uma peça bem estilosa com a golinha. A minha falta apenas colocar os botões, que eu vou colocar uns botões bem grandes, como eu falei para vocês. Um em cada bolso e três na parte da frente, que assim eu posso usá-la fechada também. Se vocês tiverem aí alguma dúvida, sugestão ou crítica, deixem tudo aqui embaixo nos comentários. Um beijo e aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau!